Mas, cara, quando a Valéria aparece, cara, tipo, eu acompanhei bastante ali essa parada, foi uma... Caralho, viada. Quando a TV era... Nossa, fez muito sucesso, mano. Como que foi? Aquele monopólio lá que você liga e você fala assim, mano, é isso que eu tô assistindo. Era os seus bordões, era você, mano, era muita coisa. Foi muito grande, foi muito sucesso. Como que ficou a sua cabeça nessa época? Você lembra de apresentar a Valéria pras pessoas e a reação das pessoas no off, assim? Tipo, mano, isso aqui... Porque tem aquela parada que quando é muito bom, você fala assim, isso aqui, na hora que a galera vê. Tinha algo desse? Tinha uma expectativa a mais na Valéria ou não? Foi uma surpresa até pra você. Não, tinha uma expectativa quando a gente gravou o primeiro quadro. Porque a gente gravou o primeiro quadro e esse quadro em especial, ele tinha muito figurante, porque era dentro do metrô. Então os figurantes, quando a gente tava passando a cena, eles riam muito. E aí a gente tava assim, cara, e aí quando acabou, muitas pessoas vieram e falaram, não, isso vai ser um sucesso, isso vai ser um sucesso. E a gente fica, caramba... E eu sou muito assim, só acredito vendo, sabe? Tipo, ah, vou ser contratado fazer... Ah, você vai fazer um filme, vamos, não, 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 vamos. Na hora que eu assinar o contrato contigo, a gente festeja, né? Então assim, eu falava, vamos esperar, não sei como é que vai ser a reação. E quando foi, a primeira vez que foi o ar, já foi um... Já foi estrondo? Você lembra de estar assistindo esse primeiro episódio, assim? Eu não me lembro onde eu assisti, viu? Mas eu me lembro que eu fui jogar no YouTube e tipo, vi que começou... Eu falei, cara, no dia seguinte tinha um milhão de visualizações por uma coisa que na época não tinha essa dimensão. Um milhão naquela época era muita coisa. Então, eu falei, cara, um milhão, cara? Eu falei, cara, o que é isso? E assim, aí como eu tô bandida, como eu tô bandida, como eu tô bandida, assim, nos comentários, sabe? Aí como eu tô bandida, isso é muito bom, não sei o quê, virando o olho, tipo, muitos comentários. O Ai, como eu tô bandida, você ouviu de alguém? Como que foi que você, tipo, falou assim, mano, ou foi ali improvisado? Minha mãe falava isso, mano, minha mãe. Isso é muito louco. Na escola. É, todo mundo falava isso. Eu no espetáculo, no teatro, eu falava, Ai, como eu tô piranha. E aí, como eu tô piranha. E aí, tipo... Aí pra TV, a gente ficou, eu fiquei conversando um dia com a Thalita, assim, falando e tal. Porra, a gente tem que adaptar esse bordão, porque eu não vou poder falar piranha na TV. Na TV, né? Hoje até pode, né? Mas, enfim. Na época, não. E aí, tipo, a gente chegou no bandida. A gente ficou, ai, como eu tô... Ficou falando várias coisas e a gente chegou no bandida. Nossa, funcionou muito, mano. Funcionou, mano. Isso que eu tô falando. O lance de... Quando você replicava na escola... Mano, eu lembro de ficar replicando isso na escola. Muita coisa do pânico também. A gente ia pra escola pra ficar fazendo isso, mano. É, pra ficar... Você lembra a primeira vez, Rodrigo, que você falou assim... Eita, acho que eu não vou conseguir andar. Você lembra a primeira vez de ser reconhecido, assim, e você assustou? Cara, a gente fazia peça, acho que no North Shopping. E é um... Tipo, um público bem popular, né? E aí, na verdade, assim... Eu nunca deixei de fazer nada do que eu queria por conta de assédio. Mas eu percebi que eu tava demorando mais tempo pra chegar até o teatro. No caminho do estacionamento até o teatro, assim... E aí, eu sempre fui produtor dos espetáculos que eu fazia. Então, assim... Rasgou não sei o que, eu mesmo ia comprar. Não sei o que, eu mesmo ia fazer. Eu ia pra Rua da Alfândega. Tipo, que é o 25 de março aqui. A Rua da Alfândega lá pra comprar o material que ficou faltando do cenário. E aí, eu comecei a perceber que eu tinha mais dificuldade de fazer isso com facilidade. Assim, se eu ia pra, sei lá, pra qualquer loja lá que eu tivesse que comprar, né? Mais barato e tal. E aí, tipo, era muito assim... A foto, principalmente depois que a gente foi pro Faustão. Porque como a gente tava caracterizado, a gente ainda tava um pouco protegido. As pessoas meio que não sabiam. É, não é? Mas quando foi pro Faustão, que aí começou as melhores do ano, arquivo confidencial, essas coisas. Aí, tipo, foi realmente... Seu gostinho mesmo de ser visto, né? Aí, acabou. Arquivo confidencial. Tá sabendo antes ou pega de surpresa? O quê? O arquivo confidencial. Não, pega de surpresa. Pega de surpresa. Sim. Então é verdade. Mano, eu tenho receio de acontecer comigo. Não, eles falam que vai fazer... Mas tem que ficar muito mais famoso. Eles falam que... Não, vamos falar... É, vamos falar... É, é, é. E aí, lá, é... Você chorou... Ah, eu sempre choro, cara. Mas eu só choro um pra cacete. Eu vou assistir as coisas, eu choro. Eu choro tudo, tudo eu choro. Bom, então... Pra minha mãe também choro. E aí, nessa época da Valéria, falando da Valéria, a sua vida mudou também. Ou você já tava da hora ou a Valéria... Porra, não sei, cara. Porque foi um personagem muito grandioso ali. É muito grande. Cara, na verdade, assim... É... A vida mudou porque eu comecei a fazer muito teatro. Eu fazia teatro todos os dias. E aí, assim... Caralho. Todos, literalmente. De segunda a segunda. Com o Suburbano. Eu fazia o Suburbano e aí comecei a fazer um solo. Que eu fazia vários personagens, inclusive a Valéria. Só no Rio? Aí eu comecei a viajar o Brasil inteiro. E comecei a fazer, tipo... Aí eu viajava no final de semana, fazia os suburbanos e depois esse solo. Aí eu comecei a trabalhar muito, muito, muito. E aí, tipo, eu comecei a ter dimensão. Eu me lembro que a gente... Eu vim fazer aqui no Tom Brasil. É... Que agora acho que é Tokyo Marine Hall. Não sei. Que lá são, tipo, duas mil pessoas, né? Sentadas e tal. E aí eu me lembro que o cara falou assim... Eu tinha separado um 12 de outubro, que era um feriado. Falei assim... Eu vou separar esse dia pra mim, porque eu preciso ter um dia de folga. Dia das crianças. É... Aí a gente ia fazer no dia 11. É... Aí ele falou... A gente ia aberto uma segunda sessão. Ele falou assim... Rodrigo, lotou a segunda. A gente faz dia 12. Eu falei... Porra, era a minha única folga. Eu falei... Quanto que é o Bordeirol? Ele falou... Eu falei... Vamos fazer. Vamos fazer. Aquela perguntinha ali... Isso acontece com a gente também. Tô cansado. Mas quanto que é? Só pra saber tanto? Vamos. Ah, não sabe quando vai aparecer outras dessas, né? É, né? Mas a gente topa muito isso. Ah, então você tava num momento muito foda, né, cara? Que da hora. Eu acho que, mano... Nesse nível assim, Mitty... Porque eu sempre falei, né? Tipo, imaginei... Que a gente trabalha bastante. Só que, mano... Nesse nível de... Pô, ficar rodando o Brasil. É que, mano... Eu sou um cara que... Aeroporto... Eu só de ouvir, senão eu já canso. Já canso, né? Já cansei. É, e é isso mesmo, cara. E aí, tipo... Eu ficava imaginando ele fazendo várias sessões. Viajei no Brasil inteiro. Nossa. Caralho, mano. Você teve uma época que... Acho que você não via mais sua família... Não. Seu pessoal... Não, não. Ficava sujido. A sorte que na época eu era casado... E o meu marido da época viajava comigo... E trabalhava comigo... Então a gente ainda... Conseguia ficar junto. Conseguia ficar junto. Mas, tipo... Era muito punk. Era muita relação. Nossa. E nos outros você ficou quanto tempo também, cara? Oito anos. É porque tiveram quatro anos desse período, né? Valéria, personagens e tal. E depois teve uma repaginação... Que foi na época do Maurício Farias e do Márcio Melli. Que teve uma repaginada. Enfim. Que foram mais quatro. E aí eu saí. Depois nesses quatro... Eu, na verdade, quis sair. Porque tava cansado de fazer já. Não, imagina. Eu até ia te perguntar disso. Porque antes, você falou. Pô, a gente consegue... Pô, manteve um personagem na TV durante quatro anos. Muita coisa. Toda semana. Muita audiência. Muito sucesso. Hoje em dia eu já não vejo isso acontecendo. Porque tá tão tudo imediato. Que eu fico assim, mano... Será que a galera... Você acha que a galera ainda aguenta, tipo... Não aguenta, mas o que eu falo assim... A própria TV quer que chegue um personagem lá e fique dez anos, cinco anos. Eu tô achando que as coisas... Parece que não tá ficando tanto tempo quanto ficava antes. Tipo, o Zorra Total, Mó Tempão. Câncer de Planeta, Mó Tempão. Pra ser nossa, Mó Tempão. Sabe essas coisas? Eu não sei, cara. Eu acho que as coisas que... Que impactam numa identificação do público, sabe? De alguma maneira. Tipo, como foi Carminha. Quantas vezes já... Acho que não foi direto. A gente falou da Carminha hoje. É. E quantas vezes? É isso aí. Tipo, quantas vezes já voltou, né? Acho que a Avenida Brasil foi reprisada três vezes, não é isso? Duas vezes. A vez real e mais duas, eu acho. É de 2012. Acho que tem 10 anos já. Então, assim, eu acho que... Eu acho que as coisas têm uma força por isso. Mas eu acho que a gente fala de uma geração do TikTok, do Instagram, que tem 15 segundos ali pra você falar alguma coisa e a pessoa prender, né? Sua atenção. Eu acho que é natural que esse reflexo também atinja a TV aberta, né? Mas eu acho que o Luciano Huck tá aí há quanto tempo, né? Tipo, tanta gente que tá aí há muito tempo também, né? Sim. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma